Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma bomba mais uma empresa para negativar o nosso nome no SPC É pessoal, apareceu mais uma agora aí até o Joaquim estava sumido, ficou assustado, apareceu aqui para falar o que? Mais uma né Joaquim? Mais uma empresa para negativar o nome no SPC ControlCred Sabe quem é ControlCred? Eu vou falar para vocês aqui no vídeo É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, nasce então mais uma empresa para negativar o nome no Serviço de Proteção ao Crédito o SPC A empresa ControlCred Sabe quem é? Vocês viram aquele vídeo que eu falei para vocês dos cinco maiores bancos que criaram a COD? Então, a ControlCred é a junção dos cinco maiores bancos também E vários inscritos mandaram para mim mensagens como esta que eu estou mostrando para vocês Que o Banco do Brasil já está negativando os seus clientes agora pela ControlCred Então, clientes do Banco do Brasil que estão devendo mais que 30 dias podem ser negativados também pela ControlCred Agora, são quatro Agora, se as empresas quiserem colocar o seu nome nessas quatro instituições, elas podem Desde que elas tenham convênio com essas empresas Serasa, SPC Brasil, SPC Boa Vista e ControlCred A ControlCred é a junção dos cinco maiores bancos Já falamos aqui no canal Vamos então a uma pequena nota Novos serviços de proteção ao crédito Foca na redução da inadimplência e melhoria do ambiente de crédito A última edição da pesquisa em endividamento e inadimplência do consumidor PEIC Apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços Turismo CNC constatou que em outubro o percentual das famílias com dívidas ou contas Foi de 23,5% Quanto ao endividamento, o estudo aponta que a proporção das famílias com dívidas Se manteve estável em 60,7% no mês de outubro O ControlCred utilizará principalmente os meios digitais E-mail, SMS, para enviar os comunicados de pendências Seguindo uma preferência dos consumidores por esses métodos De abordagem também detectada na pesquisa realizada pela GSI e MD Com a inovação adicional, as comunicações apresentarão códigos únicos Que poderão ser validados de maneira segura no portal controlcred.com.br Que exibirá os detalhes da pendência e informará passo a passo para o consumidor Entrar em contato com a instituição financeira indicada para regularizar sua situação A validação da identificação do consumidor contatado De modo a evitar recebimento indevido de comunicados O site é www.controlcred.com.br É, meus amigos, a coisa está ficando cada vez mais cercada Quanto mais a gente pensa que vai acontecer alguma coisa de bom Acontece uma coisa como essa Bem, aparece então no mercado mais uma empresa Que vai negativar o nome no SPC Pela empresa ControlCred Que é, como eu falei aqui no vídeo A junção dos cinco maiores bancos Agora, eles podem então negativar o nome das pessoas Nessas instituições Que eu já falei para vocês aqui E para resolver o problema, no caso da ControlCred Eles vão enviar um SMS ou um e-mail aí para o cliente Então a ControlCred vai enviar e-mail ou SMS para os seus clientes negativados De forma que eles vão receber um código E poderá com esse código e o usuário entrar no site Do portal da ControlCred E saber todas as suas dívidas que foram negativadas E também terá o contato da empresa que negativou você no SPC Portanto, chega para o mercado mais essa empresa aí Que veio para fazer jus às negativações de crédito E segundo a empresa, reduzir a inadimplência Uma vez que eles enviam SMS antes de negativar o cliente No caso, o banco solicita a ControlCred A negativação do seu nome no SPC O que ocorre é a ControlCred, antes de negativar você Envia um SMS para o seu celular ou e-mail Informando que o seu nome será negativado no SPC A pedido do caso do Banco do Brasil Que é o que eu estou citando aqui Mas o Bradesco, o Itaú, a Caixa Econômica, o Santander Podem negativar você também Através da ControlCred E para resolver o problema Basta você entrar no site da ControlCred Com o código que você vai receber Entra lá, faz o login E você terá as informações no site da ControlCred Este site que eu estou mostrando para vocês Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Essa nova informação que eu trouxe para vocês no canal A única forma de vocês escaparem desta instituição e de outras É não pagar atrasado Não deixar o seu nome ir para o SPC Evitar comprar por impulso Evitar fazer dívidas desnecessárias Evitar fazer compras de coisas que vocês não têm necessidade Assim vocês vão controlar a sua vida financeira E evitar de cair na armadilha do SPC Tá certo? Serviço de proteção ao crédito E caso aconteça de ir Só tem uma chance Que é pagar essa dívida Dessas instituições que negativam o CPF do cliente Este foi o vídeo de hoje Referente à nova empresa De registro do seu nome no SPC ControlCred Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para o meu amigo Jefferson Dantas Um grande abraço Nicole dos Santos Um abraço para você também Micaele Sabino Um grande abraço para você também Leandro Possari Um grande abraço para você meu amigo E Ronaldo Lopes Ferreira Um grande abraço para você também Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus